Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 5 finalizadores de cabelos que são excelentes para quem está no processo de transição capilar ou para quem quer espaçar o período da progressiva ou que gosta de progressiva como eu e gosta de finalizadores que ajudam a alisar o cabelo. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então gente, antes de eu começar a compartilhar com vocês esses 5 finalizadores, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo se por acaso você ainda não é inscrito, aí no botão vermelho aperta no botão inscrever-se e deixa seu gostei também para mim, tá bom? Lembrando aqui que todos esses produtos que eu vou compartilhar com vocês que são bons, são excelentes para transição capilar Tem resenha de todos eles aqui no canal, tá bom? Então você pode conferir depois que você assistir esse vídeo Um finalizador que eu gosto bastante é esse aqui da Haskell, que foi um dos primeiros finalizadores que eu comecei a usar depois que eu parei de fazer progressiva. Eu esqueci de falar para vocês, meu cabelo é super cacheado e eu não faço mais progressiva no meu cabelo. Faz um ano e meio, um ano e sete meses, um ano e seis meses mais ou menos, vai fazer dois anos que eu não faço progressiva no meu cabelo Tem vários vídeos aqui mostrando como que é o meu cabelo natural e eu gosto de usar produtos na hora que eu vou fazer a escova e chapinha que ajudam a disciplinar o cabelo, que ajudam a hidratar que ajudam a tratar o cabelo e ajudam a mantê-lo liso Então um dos primeiros produtos que eu comecei a usar na minha transição capilar foi esse aqui da Haskell que ele é muito bom, que ele é termo ativado, todos esses aqui tem termos ativados termos ativados são ingredientes que tem no produto que com o calor do secador, o calor da chapinha ajudam a disciplinar o cabelo E esse daqui da Haskell, de Kina Rosa, que ele é hidratante, ele hidrata bastante o cabelo e o bom dele é que ele tem protetor solar também e protege também do calor da chapinha do cabelo do calor da chapinha do secador Então esse aqui da Haskell é o primeiro Um segundo também que eu amo, gosto demais, esse aqui da Inoa, que é o da linha Thermoliz que é um dedo de frisante termo ativado É muito bom esse finalizador O bom é que ele dá um encorpado no fio Ele encorpa o fio e fica muito bom a finalização com ele Um terceiro produto que eu gosto bastante, que ele dá uma hidratada ele dá uma revitalizada no cabelo, ele dá uma vida no cabelo ele sabe quando o cabelo tá pedindo socorro Esse aqui da Cadivel, inclusive já tá no finalzinho, tô com dó de usar Apesar que esse restinho aqui, ó, que tem, vai durar bastante que ele rende muito, muito, muito mesmo Esse aqui da Cadivel, que é o Açaí Oil que é o ressuscitador de fios Realmente, ele ressuscita os fios É um excelente produto que ajuda ainda na transição capilar ou na escova, na chapinha do cabelo Um outro produto também que eu amo Que é esse Liso Mágico da Cadivel também Tá já no restinho Esse sim, gente, tá quase no restinho Eu amo esse produto, ele é muito bom Ele deixa o cabelo bem lisinho Ele deixa o cabelo bem soltinho, sabe? Ele é muito bom E um, e o quinto Que é o meu queridinho Se eu tivesse que escolher entre esses cinco Pra usar Você tem que escolher um produto Pra finalizar seu cabelo Seria esse daqui da Lovel, que é o Liso Mágico Gente, esse leite, esse produto, ele é muito maravilhoso Todos esses são maravilhosos São muito bons mesmo Tanto que já estão, tá no finalzinho Eu uso bastante Mas esse da Cadivel Eu deixo de ter Não uso tanto ele Deixo pra usar ele em ocasiões especiais Pra ele não acabar logo Que ele é muito bom Eu amo esse produto Então foram esses, gente Os produtos de cabelo Finalizadores de cabelos Que eu gosto Que eu uso Que eu indico Pra quem tá em processo de transição capilar Quem quer espaçar o tempo da progressiva Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau